Polícia de Reconcilia Poxa, a dublagem já fez perder a monetização já da live né, já mandou um filho da Xuxa ali né, filho da mãe hein cara E esse daqui foi um dos primeiros jogos do meu Play 1, eu quando comprei o Play 1 eu fiz questão de pegar o Resident Evil 3 e o TKF98, foi os dois jogos que eu falei, não, esses dois eu tenho que ter Caramba, ah já morri mano, pô mano, já morri, puta merda hein, e aí Jonathan, beleza, Felipe Serrão Já morri nessa miséria E caramba hein, acho melhor eu jogar no face hein gente, fecha o olho aí gente, um minutinho pra vocês não ver a opção que eu vou pôr aqui Eu nem vi agora, que opção que eu pus ali Que opção que eu pus? Nenhuma né, foi no... no World Game É, eu vou ter que pôr, ó, olha pra lá gente, olha pra lá, olha pra lá Nossa, ninguém viu cara Agora, agora eu coloquei no modo mais difícil aqui Pra ver né Caramba mano, agora tá no modo mais difícil cara, agora eu não sei que... Não sei nem se eu vou chegar no Nemesis Nossa mano, ainda bem que nesse modo mais difícil aqui ó, o jogo ele foi generoso, ele deu pelo menos uma metralhadora, sabe que o negócio é treta Eita gota Vixe, já vem correndo gente Setembro 28, daylight The monsters Overtake the city Somehow I'm still alive Caramba hein cara Pra que dublado né, se eu fico aí falando a versão em inglês É que eu joguei muito aí, eu lembro tudo cara Eita gota Eu nem vou gastar minha bala com esse cara aí Vai, mata ele aí, eu não vou gastar bala não cara Aí, aumenta, aumenta Red, aguente firme Por que? Ninguém faz nada sobre isso Não sabia que estava viva Jill A polícia não está preparada pra esse tipo de situação Mas o que podiam fazer? Escuta, ele vem atrás de nós E vamos todos morrer O que está dizendo? Você verá A polícia não está preparada pra esse tipo de solução Ele busca os membros do Stars E não tem como escapar Ai caramba Da hora, da hora Ai caramba Pô mano Agora que eu vi aqui Saiu do jogo Foi mal gente Esse negócio aqui ó De ficar mudando ó Foi mal mesmo Pô mano Matei o Nemesis Vocês nem viram hein cara Puts mano Nossa cara Foi a tela do Koff Agora que eu vi ali Nossa mano Vocês nem viram nem eles morrendo Cara Que pena hein Aquilo ali fora não é nada não Aquilo ali é o vento Que está ali fora Ali batendo a porta Nossa e quando eu fui jogar Na casa do meu colega Ele aqui Sabe o que ele fez? Ele deixou Ah vou deixar você jogar um pouquinho Aí ele falou Desce a escada aí Aí ele aumentou o volume No máximo Na hora que o Nemesis Veio pulando a janela Ali cara Nossa Eu tomei mó susto Essa parte aqui Bem apreensivo Com medo e tal Aí ele Nossa Quando o Nemesis pulou aqui Meu coração pulou junto Nossa é o Silvio Santos Tá dublando ele Ou seu nome Gil Você acabou de dizer Que pertence ao batalhão De Umbrella É Nós viemos aqui salvar os civis Mas a missão vai mal Desde que aterrissamos E aí Danny Carlos Eita Eita gota Descer o porão Por aqui Nossa a voz dele Parece com a do Silvio Santos Né Eu acho que tem alguma coisa Lá embaixo Lá no No porão Não lembro Ah Filho da mãe Mãe mano Melhor sair daqui Que cagada ali Eu esquivei sem querer Quase que eu me lasquei E ia ter que enfrentar Um Nemesis de bireitinha Opa Aumentar o volume Murphy Murphy não me faça fazer isso Eu não quero atirar em você Me mate Me mate Me mate hermano Estou Acabado Não sou Mano Espere Nós Nós não precisamos fazer isso Por favor Rápido Antes que eu perca a consciência Antes que seja tarde Mata Mata Irmano Me Mate Eita Sobe isso que voa Murphy Por que Não Não Carlos Carlos Aquacore É bom para o cabelo É bom para as espinhas Aquacore é bom para o cabelo Tem a correta E aí Fabiano Eita gota Sai daqui Eita bexiga Ó Ó Ele vem dando soco nos zumbis Ó Fica vendo Ó Ó Quer ver ele dar um Um cracudão nele Ó Ó Ó Olha ele matando Esse bobo aqui Ó Nossa Ele deu Foi um tiro nele Ó o Carlos Acredito Você está vivo Não estou certo de como vamos sair daqui Do que você está falando Nós conseguimos Você não entende Eles não tem a menor intenção de nos deixar voltar vivos Você realmente acha que podemos confiar no grande plano de evacuação deles? Ha É só um pedaço de papel Mas nós não temos nenhuma outra escolha agora A não ser confiar neles Não Se vamos morrer devemos escolher quando vai acontecer Eita Então é assim? Você vai desistir? Não Eu só Não consigo lidar com isso E aí Gleison Santos Tudo bem? Rapaz Que tapa bonito Tapa bonito Tapa formoso Tapa bonito É aquele tapa Que dá um estralo mesmo Ô Bruno Um grande abraço virtual aí Deixa eu te abraçar aqui Eita Eu com besteira Olha o que aconteceu Ah Mancada tua hein Bruno Olha o que você fez eu fazer Tá me devendo um spray agora Pra recuperar o sangue dela Não Nunca amanheci jogando Eita Pera aí gente Pera aí Pera aí Que tem um Um pernilongo aqui Mano Cadê o Cadê o negócio De matar a pernilongo Agora que eu acho Eu tenho um fogo Agora que eu achei O veneno Eu tenho um fogo É fogo né Ah então Tem a vitamina também Que eu tenho que mostrar pra vocês aí A vitamina gamer Você toma essa vitamina aí Você fica o dia inteiro Sem sentir fome Cara Isso aí é bom pra aquelas maratonas né Tipo você pega um jogo novo Por exemplo Resident Evil 2 Fala hoje eu vou me acabar Eu não vou levantar desse sofá aqui Nem pra ir no banheiro Aí pra você não sentir fome Antes de você É Iniciar essa maratona Tu toma essa vitamina Não ó Vou falar aqui Os ingredientes da vitamina Mas por favor gente Não me copia tá Eu não vou falar a porção De cada coisa aqui Porque senão Vocês vão copiar E não vão assistir o vídeo né Mas é bem simples cara Ó É leite em pó Leite líquido Banana Aquela cerveja Caracu Ovo de pata Deixa eu ver O que mais E E Todd Cara Fica uma vitamina gostosa Sério mesmo Sem zoeira É uma vitamina gostosa Quem fizer a vitamina Pelo meu vídeo Vocês vão ver Que vitamina da hora hein E não esquece Do ovo de pata hein Pra dar aquela sustância Ah Deu vontade de vomitar Só por causa Desses ingredientes Leite de burra Leite de boi Leite de burro Os caras é fogo hein Eita gota Tem que assistir o vídeo Pra saber A dosagem De cada ingrediente Mas fica ó Fica uma vitamina 10 De verdade mesmo Quando eu fizer lá Vocês provam Pra vocês verem Vocês fazem aí Na casa de vocês E tomam Que da hora cara Eu vou apelidar De vitamina gamer Que você É a vitamina Pra você tomar E ficar a maior tempo Na jogatina Sem sentir fome Entendeu Mano Onde eu vou achar Ovo de pata Já era Ah Dá pra fazer Sem ovo de pata Também Mas Fica menos forte Do que ficaria Tinha um menino Tinha um menino Aqui da rua de cima Que ele só vivia Doente Qualquer coisinha Ele ficava gripado Ia pro médico E o cara era forte Mano O cara era forte Aí uma vez Ele chegou aqui Em casa Tava fazendo Essa vitamina Eu aprendi Com meu pai Essa vitamina Ele que fazia Não sei Com quem Que ele aprendeu Aí fiz Essa vitamina Dei pra ele Essa vitamina Aí você acredita Que ele falou Que a vitamina Essa daí Mudou a vida dele Que ele não ficava Mais doente Que a vitamina Era gostosa Era boa E além de forte Era muito boa A vitamina De verdade mesmo Isso que eu tô falando Não é ser vergonhense Não Não é cachorrada Não É de verdade mesmo Isso aí O Renato Falando aqui Vai trazer o depoimento Daí vai fazer Aqueles efeitos Quadriculados E o rosto E a voz de alien Deve ser tão boa Quanto a bebida Pra ficar invisível Do Chaves Não A vitamina Ela 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 pode ser feita Em qualquer lua Não só de lua cheia Em qualquer lua Pode ser feita Eita Filho da mãe Mano Cara Olha o que Que o jogo Me faz Mano Agora eu vou ter Que voltar De novo Aqui nesse código Pô cara Eu fiquei até Desgostoso Agora Que desgostoso Da vida Ah Vai se ferrar Viu mano Caramba O negócio Eu tô mirando ali Pra acertar Não acerta Nem ferrando Não Não O remake Eu não peguei Mano Poxa Calma aí Gente Não vão dormir Agora não Porque já Tá no final Já Ah caramba Mano Pô meu Pô Eu tô mirando Ali Mano O bagulho Não acerta Cara Ó mano O que que eu tenho Que fazer Pra acertar Nessa miséria Aqui ó Trinta segundos Você acha Que eu vou Vou passar Você acha Que você tá Muito enganado Sai dae Dio Caramba Sai dae Você também Ô bicha burra Do caramba Puta que pariu Ah lá Não acerta Mano Essa miséria Nem ferrando Ah Vai 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 Morrer Cara Vocês estão Vendo Aí Vocês estão Vendo Eu acho Que vocês Estão Vendo A mesma Tela Que eu Eu tô Atirando Ali Tô Atirando De 12 A 12 Ela faz O seguinte Ela Ela espalha O tiro Ela espalha O tiro Ali Então Pra você Acertar Ali É bem Mais fácil Bem Mais rápido Mas não Cara Não Hoje Não O jogo Falou Não Hoje Não Não Vocês estão Vendo Ali Né Gente Estão Vendo Aí Os outros Entram Na live Aqui Fala Pô Mano Que cara Ruim O cara Não sabe Jogar Mas não Vocês Estão Vendo Eu tô Mirando Ali No Bendito Registro Estou Atirando E Cadê O Negócio Ah Vai Vomitar Toma Toma De novo Levanta Pra cair Vai Vem de boinha Vem de boinha Alacadê Ai 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 Tapinha Mano A CIDADE NO BRASIL 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 Cresce mais uma estrelinha no peito aqui De jogo finalizado 2019 Insista, persista Que um dia você conquista Boa, Michel Eita, agora como prêmio Nossa música maravilhosa Todo mundo comigo, levanta as mãos Cara, eu finalizava o jogo só pra ouvir essa música Eita, preula Três horas e quarenta e dois minutos Cara, ó, tá vendo esse pouquinho aqui, ó Tá vendo só esse pouquinho aqui, ó Quase que o Nemez arranca Só esse pouquinho aqui que sobrou Quase que o Nemez arrancou hoje Tchau, tchau